Olha, Peruca, como você falou, eu já estou aqui no local aonde está acontecendo o velório do cantor Gabriel Diniz. E agora, nesse momento, o pai dele está falando com a imprensa. Vamos tentar aqui colocar o microfone, já que a gente está ao vivo. Licença. A gente fica triste, mas eu, nesse momento, assim, até eu falo para os fãs, para as pessoas que não se sintam tristes, porque o Gabriel, ele é, para mim, a maior representatividade da alegria, né? E eu não me incomodo se as pessoas se manifestarem com alegria nesse momento, de maneira alguma. Eu acho que a gente tem que guardar as coisas boas que ele deixou para a gente, né? Coisas bacanas. Em que momento o senhor falou com ele pela última vez? Na verdade, o contato foi de 11h30, mas não foi comigo, foi com a Carol, a namorada dele. A gente estava indo a uma praia e já tinha combinado com ele para ele encontrar com a gente lá. Então estava tudo certo. Ela sabia que ele ia encontrar ela? Sabia, nós estávamos juntos. E, assim, pelo horário, a gente ficou um pouco preocupado já, porque já estava passando do horário que já estava previsto a chegada do voo dele, né? Mas a gente nunca quer acreditar, né? De que horas a família tomou conhecimento da morte? Rapaz, às 1h40, mais ou menos, quando um funcionário da banda ligou e perguntou notícias dele, e essa pessoa nunca liga para mim e perguntando o que estava acontecendo com o Gabriel, e mostrou umas fotos, a ficha caiu, assim, o gelo caiu, né? Mas a gente não quer aceitar o que aconteceu. A gente fica fingindo que não foi... Como eles já estavam sabendo por meio da imprensa? Não, as informações que a gente tinha eram muito desencontradas por meio da imprensa, realmente, mas muito desencontradas. Por exemplo, chegou até pessoas de perto de mim que me ligou e disse, e quando eu atendi, disse, eu sei que o senhor está vivo, porque falaram que o senhor tem morrido também. Então, assim, velho. Esse aí é o pai do Gabriel Diniz. Ele está dando entrevista agora para a imprensa aqui, local, e tem muita gente também de outros estados acompanhando o velório do Gabriel Diniz. Nesse momento aí você vê um telão que eles colocaram, a família colocou algumas fotos do Gabriel que está passando a todo momento. Muitos amigos próximos já chegaram e estão nesse local, que é aqui no Ronaldão, em João Pessoa. A capacidade do Ronaldão, esse ginásio poliesportivo, ele tem capacidade para oito mil pessoas. Então, é esperado um público muito grande, muita gente, muitos fãs aqui, hoje, em João Pessoa, para prestar as últimas homenagens a Gabriel Diniz. Os fãs só vão poder entrar às oito horas da manhã, agora só foi liberado para a imprensa. O velório, ele continua até às quatro horas da tarde, depois, tem a saída do cortejo para um cemitério particular aqui na capital. E a gente vai voltar aqui para falar com o pai, para ouvir o que é que ele ainda continua falando aqui. Ele era um profissional, recentemente conseguiu mídia nacional, progressão nacional. Ele era realizado? Sim, sim. Mas, assim, a minha tristeza é porque ele não concluiu o que ele queria. Eu sei disso, ele não concluiu. O que ele queria? O que ele queria? Ele queria chegar mais longe, chegar em mais sucesso, ele queria sair fora do Brasil. Por incrível que pareça, as pessoas, eu sempre falo assim, as pessoas de origem humilde, às vezes, não conseguem enxergar que é capaz de alguma coisa só porque nasceu num berço humilde. E você tem que realmente sonhar. E, como dizia ele, você tem que ousar. E ele ousava direto, realmente. Ele ousava de uma forma que, às vezes, a gente dizia assim, cara, isso não existe. Não vai dar. Já estava se preparando para isso. O contato com a Carol, como é que ela está nesse momento? A Carol está com a gente aqui agora. Está todo mundo com a gente aqui. Está muito triste, muito abalada. Agora, assim, adiantando para vocês, eles realmente estavam planejando casar. Já estava construindo a casa dele. A gravidez não é verdade? Não, não prossegue. Graças a Deus, assim, não por, mas por não deixar uma criança sem um pai e não deixar, assim, uma pessoa abalada para cuidar de uma criança, né? Mas não tem, não tem poder. Bom chefe, tudo bom. Um abraço, uma solidariedade. É isso, vocês viram aí as palavras do pai do Gabriel Diniz. Eles estão aqui desde o início da madrugada. Chegaram também junto com o corpo do Gabriel Diniz, que chegou aqui na Paraíba às 4 horas da manhã e veio direto para o ginásio Ronaldão, em João Pessoa, onde vai ser velado até às 4 horas da tarde. Nesse momento você vê aqui alguns fãs que estão sentados nas cadeiras reservadas e daqui a pouco, se a gente tiver mais informações, a gente volta com vocês.